E sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas pra mais um vídeo aqui no Diário Planinal Tá mais um vídeo falando sobre Commander, falando sobre a coleção nova Outlaws of Thunder Junction Aí os fora da lei da encruzilhada do trovão E hoje eu venho trazer pra vocês as cartas que eu considero as mais legais, mais interessantes Para se jogar de Comandante com essa nova coleção Ou seja, as cartas que saíram na coleção principal E tem umas duas, se eu não me engano, da coleção de Commander, específica dos decks de Commander Que eu também gostei bastante Lembrando que eu fiz um Top 10, postei ontem aí Se você tá vendo esse vídeo já depois da data de lançamento, não foi ontem, foi alguns dias atrás Mas eu postei antes desse vídeo, anteriormente esse vídeo Eu postei um vídeo com o meu Top 10 cartas favoritas da coleção pra Commander E tá bem legal, acho que é uma lista bem interessante E obviamente gostaria muito que você desse um pulinho lá E agregasse também lá nos comentários a sua lista O que você acha que faltou, a carta que mais te chamou a atenção aí nessa coleção, beleza? Hoje vamos falar sobre os novos Comandantes Eu não estou fazendo aqui, no caso, igual eu fiz no Top 10 Eu fiz uma lista de décimo lugar pro primeiro Aqui eu não tô ranqueando, tá galera? Aqui eu só vou falar das cartas que mais se destacaram pra mim Mais me chamaram a atenção e o porquê delas Se você sentir falta também de alguma cartinha que você gostou muito Deixa nos comentários, sempre agrega muito nessa discussão Esse conteúdo Eu gosto muito quando vocês deixam no comentário Eu respondo, sei lá, 90% dos comentários que vocês deixam aí Eu respondo e a gente troca uma ideia legal, beleza? E é isso, vamos falar aí sobre o primeiro Comandante Que, oh meu Deus Tá, primeiro Comandante que, cara Pra quem viu as minhas análises aí dos decks de Commander pré-montado Viu que o Félix Five Boots Ele me chamou muita atenção nesse deck do Gont Inclusive sendo uma criatura que eu acho que é melhor do que o próprio Comandante no deck Mas eu acredito que ele também é um carinha que, assim O que que eu faria, tá? Se você gostou do Félix Five Boots como Comandante E quer montar um deck pra ele Ou você pega ele e algumas cartas avulsas, né? Aí tem que ver também se vale a pena em questão de valor, né? Se isso é melhor Mas eu particularmente eu pegaria esse deck do Gont Eu utilizaria acho que pelo menos 50% do deck facilmente, tá? Com o Félix de Comandante Iria melhorando ele, modificando ele aos poucos É o que eu faria, tá? O Félix Five Boots Ele é uma criatura lendária de custo 5 Ele é um Usiladino 5 barra 4 Ele tem Ameaçar e Ward 2 Então ele, né, se protege bem Tem um Ward E ele é um cara que, cara Apesar de demorar um pouco pra entrar em jogo Ele tem um corpão, né? Um 5, 4 Ameaçar Dificulta Bloqueio Se uma criatura que você controla Estivesse causando dano, né? Fosse causar dano a um jogador E esse causar dano, né? De combate Desencadear uma habilidade De uma permanente que você controla Essa habilidade desencadeia uma vez adicional Isso me lembra um pouco o Ixin, né? O deck Mardu Que ele desencadeia habilidade, né? Quando ataca Quando as criaturas atacam Então você quer ter ali Bastante criatura que Desencadeia habilidade com ataca O Félix, ele vai querer Não só que ataque Mas como causa dano Mas nessas cores aqui Principalmente no preto e no azul A gente tem muitas cartas de Ladino Ladino são normalmente São criaturas São tipos de criaturas Mais difíceis de se bloquear E aí você vai ter, cara Ali uma enorme, né? Um enorme número de criaturas Que quando causam dano Fazem habilidades legais, né? Quando causa dano O Rankle, por exemplo, né? Que é aquela fada Ladino lá Preta de custo 4 Quando causa dano Você pode fazer com que cada jogador Compre uma carta e perca um de vida Ou cada jogador descarte uma carta Ou cada jogador sacrifica uma criatura Então a ideia é ir meio que Nesse caminho, sabe? Ter algumas outras coisas também Por exemplo, tem cartas que Sei lá, equipamentos Quando causam dano Fazem algum tipo de habilidade, né? Compra carta, descarta carta, enfim Eu acho que daria pra montar Um deck bem interessante pra esse cara Eu não lembro, assim Tirando o Xim agora Eu não lembro de outra criatura lendária Que tenha uma mecânica parecida com essa, né? Voltada pra dobrar dano De dobrar a habilidade Quando causa dano Então o Félix Five Boots Provavelmente dessas criaturas novas É um que com certeza Eu vou querer montar Pelo menos tentar montar Um deck pra ele E aí é aquilo, né? Se quiser ver esse deck Se quiser ver uma gameplay Com esse deck aqui no canal Se inscreve aí pra não perder, né? Obviamente Mas daqui a algumas semanas Eu devo estar com o deck na mão Graças a nossa parceiraça aí Epic Game E aí, cara A gente testa esse deck Quem sabe tenta fazer umas melhorias Também Passando pra frente Temos o Kellan The Kid Maravilhoso Ilustrado aí Pela Magali Vireneve Ele é um custo 3-3-3 Bunch Ele tem voar Vínculo com a vida Boas habilidades Toda vez que você conjura Uma mágica de qualquer lugar Que não seja a sua mão Você pode conjurar Uma mágica de permanente Com valor de mana Igual ou inferior da sua mão Sem pagar o seu custo de mana Se não fizer isso Você pode colocar um card de terreno Da sua mão No campo de batalha O problema que eu vejo aqui Pro Kellan É que ele tá numa combinação De cor que a gente tem Pô Muitas, muitas, muitas Muitas alternativas aí Bacanas de De arquétipos De decks diferentes Eu particularmente gosto muito Dessa combinação Bunch Mas o que eu acho legal É que ele vem como Uma alternativa Por exemplo Ao deck de Beluna Beluna que foi lançada No final do ano passado Que é um deck de aventura Mas ele é um deck Que tem vermelho Se eu não me engano Ele é Ele é Gskai Se eu não me engano Agora eu não tenho certeza Sei que ele é azul, vermelho Eu não lembro se é azul, vermelho e verde Ah não, ele é Temur Ele é azul, vermelho e verde Não é azul, vermelho e branco Ele é azul, vermelho e verde Então aqui no Kela A gente perde o vermelho Tá? A gente ganha o branco Mas a gente ganha Uma mecânica de Pô, fazer E aí, cara Você não necessariamente Precisa jogar só com a questão De mágicas De De Aventura, tá? A gente tem a habilidade De tramar Nessa coleção A gente pode Trazer cartas Com suspender A gente pode trazer Cartas de conjurar mágica Do topo do Grimório Então assim, cara As possibilidades que eu vejo De, cara Combinação Pra um deck de Kela São incríveis Fora que ele é um custo 3-3-3 Voar em vínculo com a vida Então assim Eu sem dúvidas Montaria Testaria Um deck de Kela Sabe? Vamos ver aí Dependendo das cartas Que eu conseguir abrir No meu pré-release Quem sabe Se eu der a sorte De abrir um Kela Monta um deckzinho Pra ele Trago pra vocês Aqui em breve também Eu tô devendo montar mais decks E trazer mais coisas Pra vocês O Gitrog Montaria Voraz Cara Ele é um tipo de carta Que vem seguindo aí A linha do Gitrog Desde lá do primeiro Gitrog Aí tivemos a Thalia E o monstro de Gitrog E agora o Gitrog Novamente Custo 5-6-5 Atropelar E ímpeto Então já entra batendo Toda vez que ele Causa dano de combate A um jogador Você pode sacrificar Uma criatura Que selou Nesse turno Se você fizer isso Compra X cartas E depois coloca Até X cartas De terreno De sua mão No campo de batalha Sendo X O poder da criatura Sacrificada Inclusive é um cara Que agora que eu percebi O dano de combate Dá pra jogar junto Lá no deck Do Félix 5 Boots Também Mas eu jogaria Esse cara Como comandante E aí cara Ele traz uma série De possibilidades Aqui também Então por exemplo Você pode usar O começo do seu jogo Pra fazer um monte De dorkzinho Custo 1 1-1 E tal Outras cartas Com boas habilidades Boas mecânicas Cartas que voltam Cartas do cemitério Tem cartas quando entra Cartas que eu digo De criatura Entra Destrói um artefato Enfim Você tem vários tipos De cartas ali Good stuff Cartas boas Que entram em campo E fazem alguma coisa Ou que te aceleram o jogo E aí quando o Jutrog Entra Ele já entra com ímpeto E ele já pode ter Essa habilidade de selar Então você Você pode brincar Muito também Com a parte preta De De brincar Com uma Com uma versão Aristocratas Também Então Eu gostei bastante Do Jutrog Eu particularmente Gosto Das 3 versões Da carta E essa aqui É mais uma Que cara Acho Interessantíssima Mas pela Por essa habilidade dele De atropelar E ímpeto E você poder Fazer essa questão De comprar carta E botar Terreno Na mesa E tal Mano Acelerar a sua mana Eu acho que É uma possibilidade Bem interessante Para um novo Commander Também Passando Corpo E ladinos A grande mecânica que tá muito popular no momento é essa mecânica de tesouro. Então, quase todas as últimas coleções, se não todas as últimas coleções, sempre tem alguma coisa que traz essa mecânica de tesouro, tá? E aí, cara, a gente vai falar aqui, tipo, de três cores que tem muita sinergia com tesouro. Vermelho tem muita carta que faz tesouro. Branco tem carta que faz tesouro também. Se eu não me engano, aquela carta chata pra caramba de custo 4 lá, enfim, faz tesouro. E no preto, por exemplo, a gente tem, se eu não me engano, o nome da carta é Refestelar-se na Riqueza. Se eu não me engano, acho que é esse nome. Que se você controlar 10 ou mais tesouros na manutenção, você ganha o jogo. Então, assim, eu acho que é um deck que é um comandante que tem tudo pra se montar um deck ali. Que ele tem duas mecânicas muito claras, que é a mecânica de você trabalhar com vários outlaws, né? E ter bichos bons de entrar batendo já e vigilância. Você bota pressão e se protege. Mas também você pode ir por um caminho de criar tesouros também. E aí, cara, são dois caminhos muito interessantes. Porque o tesouro, ele não só vai acelerar seu jogo, mas também com o comandante na mesa. Eles também viram formas de você atacar e, enfim, bater nos oponentes e, enfim, colocar a pressão no jogo. Passando pra frente, temos a Roxane. Pra você que não viu meu vídeo de top 10, eu vou dar um spoiler, né? Lá no vídeo eu também dei esse spoiler. Roxane é a única carta, né? Que tá nos dois vídeos, no top 10 cartas da coleção e aqui nesse vídeo comandante. Porque eu acho que ela é uma carta incrível, tanto pra jogar nas 99 do deck, quanto pra você montar um deck pra ela também. Novamente, a mecânica nesse arquétipo de tesouro é um arquétipo muito forte, um arquétipo muito popular. E aí a Roxane, ela tem duas habilidades. A primeira já é muito boa. Quando ela entra em campo ou ataca, ela cria um meteoro, uma ficha de artefato incolor, que tem a seguinte habilidade. Quando essa carta entra em campo de batalha, dá 2 de dano em qualquer alvo e você vira e adiciona uma mana de qualquer cor. Então é um meteoro que vai entrar em campo e dá 2 de dano em qualquer alvo e depois você vai ter ali uma pedra de mana. Só que toda vez que você... a segunda habilidade dela é toda vez que você virar uma ficha de artefato pra gerar mana, adicione uma mana de qualquer tipo que aquela ficha tenha gerado. Então você dobra as suas pedras de manas que são fichas. Então seus meteoros vão dobrar mana e tesouros que você possui também, sabe? Tem outras fichas também. Tem ficha de ouro que também vira mana. Enfim, se você fizer uma cópia de alguma pedra de mana sua em forma de ficha, ela vai gerar o dobro também. Então é uma carta que eu acho que tem as duas coisas que o verde e o vermelho querem, né? Que é essa proposta de rampar, né? Acelerar muito e depois você fazer grandes jogadas, grandes danos ou criaturas muito grandes e finalizar o jogo, né? Roxane pra mim é uma das grandes cartas dessa coleção. Passando pra frente temos o Ghirad, o Espelho das Terras Selvagens. Outro custo 3-3-3. Ele é um humano xamã com ímpeto. Ele tá nas cores Naya, né? Que normalmente são cores de combinação mais agressivas, de muita criatura. Ele tem a seguinte habilidade. As criaturas não fichas que você controla têm habilidade. Vira, cria uma ficha que seja uma cópia da ficha alvo que você controla e tem entrado no campo de batalha nesse turno. O branco e o verde são duas cores que têm muita sinergia com criação de ficha. Principalmente o branco, né? A gente tem, por exemplo, a Emara, que é uma comandante bem boa toda vez que ela vira, cria ficha. Enfim, o verde tem vários encantamentos que você dobra, a quantidade de fichas que você cria, etc e tal. E o vermelho é o vermelho. É agressão, você consegue criar algumas fichas aí também com vermelho. E, cara, eu imagino que o Gairad seja um deck que, mano, dá pra você fazer muita maldade com ele, tá? Muita maldade com ele. Desde, cara, botar decks super agressivos, né? Decks que populam muito rápido, muito fácil e escalam muito rápido. Até mesmo, cara, decks de combo, sabe? Aí vai da criatividade de cada um. Mas eu gostei dele também. Não é o meu favorito, né? Lembrando que isso aqui não tá numa ordem dos meus favoritos. Ele é um dos comandantes que eu achei bem legais dessa coleção. E eu acho que, por último... Não, não é por último. Não é por último. Daí spoiler, droga. Aku, o penúltimo é o Aku. Custo 4, 5,5 voar e atropelar. Você sacrifica outras três criaturas e pode colocar uma carta de criatura da sua mão no campo de batalha. Ative somente como feitiço e uma única vez a cada turno. O Aku, ele não é o meu favorito daqui dessa lista, tá? Mas ele, pra mim, é uma carta bem interessante, né? O vermelho e preto, ele, cara, você... A quantidade de combinação, né? De coisas que você pode fazer. De repente, pô, acelerando o começo do jogo com um monte de fichas, né? Trazendo os bichos quando entram em campo de batalha. Eles causam um grande impacto ou que já entram com ímpeto. Então, uma habilidade, de repente, você sacrificar outras três criaturas. Podem ser três fichas, um barra, um. Pra botar um bicho enorme da sua mão. Sei lá, tipo, mano, um Eldrazi, tá ligado? E cedo em jogo. Porque, assim... Tudo bem. Eu acho muito difícil fazer isso no turno quatro, tá? A não ser que você realmente, cara, seja bizarramente rápido e consiga, cara, no turno dois e três, criar três fichas, tá ligado? Tipo, dois e três, criou três fichas ou botou três criaturas na mesa pra no turno quatro fazer o Aku, já sacrificar os três e fazer a habilidade. Isso seria absurdamente forte, né? No turno quatro, já fazer um bicho gigantesco da sua mão. Mas também não é uma coisa muito fácil, né? Mas, ainda assim, fica aí uma das minhas cartas favoritas dessa coleção também pra, cara, se tornar aí um comandante bem maneiro, bem criativo. E aí, agora sim, por último, né? Temos a Obeca, fracionadora de segundos. Cara, a primeira carta da Obeca já era muito forte, já era muito legal, né? Já, cara, terminar o turno sem encerrar o turno, sem ter que necessariamente, sei lá, fazer as habilidades e mecânicas, de endstep, etc e tal. É muito forte, cara. É muito forte. E essa daqui, ela tem uma proposta muito divertida também. É uma custo quatro, dois, cinco. Ela tem ameaçar. E toda vez que ela causa dano de combate a um jogador, você recebe aquela quantidade de etapas de manutenção adicionais depois dessa fase. Então, você vai acabar criando. E aí, pô, já uma galera já botou, tipo, combo, sinergias absurdas com esse deck, porque justamente você vai jogar com o deck que você vai querer, né, fazer muita habilidade na manutenção. Então, cara, enfim, tem cartas que te dão manutenção extra. Velho, é isso. E eu coloquei essa carta nessa lista. Eu não acho que seja fácil montar um deck pra ela, um deck bom, sabe? Não acho que seja... Não é que seja fácil, é que seja muito óbvio, sabe? Mas eu acho que é um desafio criativo muito grande. E eu, particularmente, gosto muito disso, né? Eu acho que, às vezes, eu dou mais valor pra decks que são muito criativos e diferentes do que, realmente, daqueles decks que são muito, uau, muito sinérgico, muito... Mas, putz, é só mais um deck de mais um, mais um, tá ligado? Tipo, só mais um deck de marcador. Esse deck é muito bom, muito sinérgico, mas é só mais um deck de marcador. Então, cara, o Beca, pra mim, tá nessa lista, porque ela, pra mim, é uma comandante que, né, puxa essa criatividade, né, da galera poder montar decks de commander diferenciados. Enfim, é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham curtido essa lista. Não sei se vocês têm alguma outra carta lendária, criatura lendária, no caso, né, que poderia ser um ótimo comandante pra adicionar nessa lista. Se tiver, deixa nos comentários. Adoraria aí ouvir, né, adoraria ler a opinião de vocês. Vamos trocar uma ideia. E lembrando sempre, se vocês curtiram esse vídeo aqui, não esqueçam do like, é muito importante. Não deixem de se inscrever no canal se não são inscritos. E se já são inscritos, não deixem de compartilhar aí com os amigos, amigas, os grupos aí de WhatsApp, de comanda, que eu sei que vocês têm. Chama a galera pra se inscrever. Vamos dar essa moral, porque, como eu falo sempre, toda ajuda é muito bem-vinda aí pra gente continuar crescendo cada vez mais o nosso canal. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!